Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bom dia a todo mundo que tá chegando, vamos chegando, vamos nos falando, já vai me dizendo se tá tudo ok, coraçãozinho, se estão me ouvindo direito, manda um tchauzinho, manda qualquer coisa só pra eu saber que vocês já estão aí, que nós vamos começar aqui mais uma semana crochetando, graças a Deus, aprendendo, fazendo coisas novas, tentando trazer novidades pra vocês, tentando trazer inspiração pra vocês, então sejam bem-vindos, vocês que estão chegando, vocês que estão aqui agora, vocês que vão vir depois, porque a live fica guardadinha aqui, né, então vocês podem acessar depois, e a gente vai fazer esta pantufa, gente, que ficou muito linda, super confortável, veste super bem, tá, ó, veste super bem, porque aqui o pezinho encaixa aqui, vocês não fazem ideia, acho que de todas as pantufas que eu já fiz, essa é a que mais abraçou o pé e falou assim, olha, deixa ele aqui comigo, porque ela ficou justinha, ela tem essa parte que é gordinha aqui, ó, que eu já vou mostrar o truque pra vocês, e ela ficou bem justinha no pé, então ela abraça o pé e fica, sabe assim, fica bem confortável, e como que eu vou dizer, fica seguro, ela fica segura no pé, essa era a palavra que eu queria arrumar, que eu queria arrumar, não, que eu queria falar pra vocês, deixa eu virar aqui pra mim, bom dia, oi Lídia, ai gente, eu não me conformo, que ele fica apagando os meus comentários, peraí que eu já vou virar pra mim, a gente conversa um pouquinho, porque eu tô com saudades de vocês, a semana passada a gente não tava aqui, então eu tô com saudades de todo mundo, pra gente conversar um pouquinho, deixa eu ver, aqui, eu falei que eu ia virar aqui, isso, ah, tá, então gente, bom dia, deixa eu me afastar um pouquinho, bom dia, bom dia, vamos falar um pouquinho aqui, hoje a gente vai fazer pantufas, tá, vocês sabem que eu amo fazer pantufas, obrigada, Irene, a Irene também já está aqui, eu tava com saudade de vocês, Aline, bom dia, dia, semana passada a gente não esteve aqui, né, essa semana eu já vim, ontem eu já fiz essa pantufa pra vocês, vai vários materiais, tá, mas dois deles são os materiais principais, tá, essa parte aqui de cima, que é coloridinha, vocês podem estar fazendo com sobrinhas de fios, tá, mas este material e este material aqui é essencial pra que a gente tenha este formato aqui da nossa pantufa, tá, pra que a gente tenha esse solado desse jeito que tá aqui, tá, então, eu vou passar pra vocês a relação, vou mostrar pra vocês que material que a gente usou aqui, tá, e aqui vocês já devem saber, né, porque esse colorido maravilhoso aqui só pode ser do Aurora, né, que bom que vocês estão amando, então, por favor, gente, quem ainda não compartilhou, pode compartilhar a live, pode chamar os amigos, chamar a madrinha, a sogra, a cunhada, a Nora, chama todo mundo, compartilha aí na página de vocês, tá, isso é muito importante porque depois fica mais, obrigada, Irene, depois fica mais fácil pra vocês encontrarem, caso vocês queiram fazer, aí, na hora, surge uma dúvida, aí, como que eu faço pra medir, como que eu faço pra saber como que... É, já tá na página de vocês, aí, você vai lá, só rola a própria página, você vai encontrar a live, e aí, quando você está assistindo lá na sua página, é a mesma coisa que você estivesse assistindo aqui com a gente, tá? Todo o material que eu vou mostrar pra vocês, tudo que a gente usou aqui, vocês quiserem fazer exatamente igual, né, inclusive, nas mesmas cores e tal, vocês vão encontrar no site do Armarinho São José, tá? O link está fixo aqui, ó, nos comentários, tá fixo o link, vocês podem acessar lá depois da live, né, agora vocês fiquem aqui com... Bom dia, Andréia! Agora, vocês fiquem aqui comigo pra gente fazer essa pantufa, que é fácil, fácil de fazer, linda, 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 vou explicar como que a gente faz pra qualquer tamanho, né, vocês já sabem que a gente explica pra fazer de qualquer tamanho, e também, é... Vai ser super tendência, tá, gente? Não é só agora, não, ai, tá frio, é só no inverno, não, porque vocês podem ver que ela é tipo um chinelinho, né, então dá pra usar aí o ano inteiro dentro de casa, tranquilamente, tá bom? Oba, as senhoras... É, acabaram, né, pois é, foi uma semaninha, mas tá bom demais, né, já deu pra descansar, já deu pra voltar renovado, já deu pra voltar cheia de ideias, em paz, né, a gente é sempre bom, a gente, tirar um tempinho pra gente, né, dar uma desacelerada, pra depois voltar, gente, que ninguém segura, bom dia, bom dia, que daí a gente volta com a corda toda, eu já voltei e já fiz três peças, viu? Três peças pra, ó, essa semana aqui a gente chinelar, como diz a minha amiga Cintia Nicolau. Vou virar de novo aqui, tá? Vou mostrar o material que são, os dois materiais que são essenciais pra gente fazer essa pantufa. Nós vamos usar duas numerações de agulha também, tá? Então, vou passar tudo direitinho pra vocês e a gente já vai iniciar pra gente terminar e concluir essa pantufa aqui. Eu deixei uma já quase pronta, então, nós vamos montar juntos, tá? Porque acho que a parte principal é na hora da montagem, a execução é bem simples, é meio ponto alto e ponto baixo, ela inteirinha, tá? É correntinha, meio ponto alto e ponto baixo, então, tranquilo pra gente fazer. Oi, Paulinete, bom dia! Então, é tranquilo, tá? O que mais interessa é a forma como a gente vai construir ela e como que a gente vai montar, tá bom? Vou virar de novo, peraí. Deixa só aqui. Ah, que bonitinha! Toda colorida, gente, olha que linda que ficou! As cores também são a critério de vocês, né? Vocês podem escolher as cores que vocês gostam mais, combina mais com vocês, que a gente sabe que as cores combinam com a gente, né? Então, ela combina com o seu gosto, pessoal, combina com você. Então, você tem que escolher as cores que combinam melhor com você, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro fio, que é o principal, tá? Este aqui. Ele é o principal, por quê? Porque é ele que vai me dar esse formato. Olha a altura que ficou esse solado, tá vendo? E aqui a gente só tem uma carreira. Bom dia! Tá? E é muito simples de fazer, tá vendo? A gente começa aqui, correntinhas, e trabalha em sentido oval. Três carreiras apenas, ó. Uma, duas e três, tá? Bom dia, Cleusa! Obrigada, Marina! Então, é este fio aqui que a gente vai usar pra fazer o solado. Lembra do Barroco Macramê, que a gente trabalhou bastante com ele? Então, é o Barroco Macramê Maxi Color da Círculo. Pode ser o... Ai, meu Deus! O natural? Pode ser o natural também, tá? Só que aí você não vai ter esse coloridinho da sola. Ele vai ficar na cor cru, mas fica bonito também, porque aí vai ficar branquinho aqui, colorido aqui dentro, colorido a parte de cima. Então, vai ficar lindo, lindo, lindo também, tá? Eu escolhi esta cor, porque eu achei que combinava aqui com o que eu queria fazer, tá bom? Então, esse aqui é o Barroco Macramê. Ele tem 24 fios, né? Olha só como ele é grosso, bem grosso. São 24 fiozinhos desse aqui, ó. Tá vendo? Os 24 fiozinhos. Ele é 100% algodão. Cadê aqui? Vamos ver aqui se eu não tiver... É 100% algodão, né, gente? 100% algodão. O novelo tem 400 gramas. A tex dele, olha que tex alta, muito alta. 3.543. Vou fazer um vídeo depois especial só mostrando pra vocês, só explicando pra vocês o que é a tex, tá? Pra vocês que confundem tex com espessura. Apesar que este, ele é pesado e tem uma espessura boa, né? Ele é bem grossinho, tá vendo, ó? Ele é bem grossinho, comparando aqui, ó. Então, cada carreira dele rende, que é uma beleza, né, gente? Daquele jeito que a gente ama. Essa cor aqui, linda, que é esse rosa. É o rosa quartzo, ó. É a cor 3390. Cor 3390, caso você queira usar essa mesma cor, tá? E o outro fio que eu acho que ele é primordial, né? Que é o principal também. Que é pra dar a macia... Gente, tem uma confusão de fio aqui em cima, vocês não fazem ideia. A mesa tá pequena pra tanto fio. É o fio Aurora, tá? Eu usei o fio Aurora. Por quê? Porque eu uso do colorido dele. Eu queria que essa solinha aqui, ó, ficasse toda colorida. Confortável, macia, tá? Ficou muito macia, ó. Dá pra perceber que ela fica muito gostosa, quentinha e macia, tá? Porque é o fio Aurora. Essa cor aqui é a cor 8863, tá? Hum, deixa eu ver. É 100% poliéster. O novelinho vem com 88 metros. A tex dele é 1136, tá? Ele não é tão grosso, mas ele é um fio super leve, tá? Então... Aliás, ele não é tão fino, mas ele é um fio super leve, tá? Então, ele fica mais grossinho e a tex dele fica maior, tá bom? Então, esse também vocês podem optar. Tem uma cor mais linda que a outra. Uma cor combinando mais que a outra. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Eu tenho um azul também, que eu acho maravilhoso. Eu até queria ele, mas eu só tinha essa cor aqui. Aí, eu falei, vamos nessa cor mesmo. E eu achei que super combinou aqui, tá? Para o restante dos materiais. Aqui, eu tenho molê, tá? Ó, molê, molê. Aqui, eu tenho lanceda. Aqui, eu tenho molê. Aqui, eu tenho urbano. Então, a gente fez uma misturinha. Eu vou mostrando conforme a gente for fazendo ali. Uma boa de uma misturinha aqui, tá? Aqui, eu tenho urbano. E aqui, volta a repetir. Então, molê, lanceda, molê e urbano. São três tipos de materiais que eu utilizei. E três. Uma, duas, três, quatro, cinco cores diferentes, tá? Por isso que dá para fazer com sobrinhas aí. Com fio molê, por exemplo. Você pode comprar todas as cores no fio molê, tá? E brincar aí com as cores. Novelhinho de cada cor. Você vai fazer muitas pantufas, tá? Eu fiz aqui com o barroco macrameco. Que é o que nós estamos usando na sola. Eu já fiz aqui, ó. Já tirei um par. Então, aqui o que eu tenho aqui, dá para fazer mais um par. Então, são duas pantufas que dá para fazer. Duas solas, né? De par de pantufa que dá para fazer tranquilamente. Tá bom? Então, vamos lá para a execução, que é muito simples. Todas elas são da mesma forma. Ó, a pantufa, a base da pantufa, ela vai ficar desse jeito aqui. Olha que coisa gigante. Super grande aqui, né? Super larga. E... Com três carreiras apenas, tá? Essa parte aqui, ela fica gigante porque o fio é muito grande. E a gente vai fazer da mesma forma. Mas, quando a gente coloca a solinha aqui dentro e prende, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer como se fosse um barquinho, tá? Ela vai fechar e a solinha vai ficar aqui dentro. Vai ficar alto a solinha aqui dentro. Super macia, super confortável. E vai dar um efeito de papete, né? Como chama aquele? Crocs, crocs, né? Um efeito de crocs. Bem bonitinho. Fica bem legal. E aí, é essa parte aqui que vai vestir o seu pé. Que vai abraçar o seu pezinho e deixar ele super seguro e confortável. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um fio aqui para fazer essa parte aqui sem ter que mexer na que eu já fiz. Tá? Ah, depois eu mostro para vocês. Ah, sim. Agulha, tá, gente? Nós vamos usar duas numerações de agulha. Vou usar a agulha de número oito para trabalhar com a parte da sola. Então, agulha oito para a sola. E usei a agulha número quatro e meio para trabalhar a parte do corpo da nossa pantufa. Essa parte de cima aqui, agulha quatro e meio. A parte da sola, agulha número oito. Tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar a nossa sola, independente do tamanho que você for fazer. Eu acho que eu não peguei minha... Deixa eu ver se eu tô com a minha fita métrica aqui. Mas eu acho que eu não estou... E nessa confusão, né? A gente vai passear, a gente perde tudo, né? Mas não tô com a minha fita métrica. Mas eu uso a própria fita aqui para a gente fazer uma demonstração. Então, vamos supor que a sola, a sola do seu sapato, a sua medida, o seu chinelo, a sua chinela... Bom dia, Maura! Tudo bom? Bem-vinda! Vamos supor que a sola da sua chinela tenha 20 centímetros. Você foi lá, mediu no seu sapatinho, deu 20 centímetros, tá? Eu tenho uma tabelinha, depois quem quiser pode me pedir. Que é centímetros e medidas para fazer as pantufas. Então, eu tenho uma sola de 20 centímetros e eu tenho uma largura. A largura, normalmente, ela gira em torno de 15... 15... 15 centímetros, 10, 12 centímetros. Então, você vai pegar a largura do seu sapato, tá? A largura, e vai medir. Então, vamos supor que deu 10 centímetros de largura, tá? A largura deu 10 centímetros. E a largura do seu sapato é 20 centímetros. Tá? Então, da ponta do calcanhar até a ponta do dedo, deu 20 centímetros. E deu 10 centímetros de largura. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 10 centímetros, ó. Vai medir 20 centímetros. Vai pegar 10 centímetros de largura, tá? Aqui. E vai eliminar esses 10 centímetros. Então, significa que se você tinha 20, você vai ficar com 10 centímetros para trabalhar. São essas, esses 10 centímetros que sobrou pra você, tá? Quando você eliminou a largura do comprimento, que você tem que trabalhar em correntinhas. Isso vale pra qualquer tamanho, tá? Pra qualquer tamanho. A quantidade de carreiras aqui vai ser a mesma, porque a gente tem sempre a mesma largura. A largura é sempre meio que padrão. O que aumenta é o comprimento da sola, certo? Então, você vai pegar... Cadê minha agulha? Perdi. E vai trabalhar, então, 10 centímetros de correntinha. 20 centímetros de correntinha. À medida que você precisar pra numeração que você está trabalhando. Aqui, estas pantufas, ela veste de 30... O número 35 fica meio folgadinho. E o 36 fica perfeito, tá? Então, pra esta largura aqui, eu trabalhei 14 correntinhas iniciais aqui com o barroco... Eu nem sei por que que eu deixei. Deixa eu cortar aqui. Com o barroco macramê, tá? Vou começar, vou fazer com ele mesmo, tá? Então, ó. Com o barroco macramê, você vai trabalhar a medida que você precisa. Pra mim, eram 14 correntinhas. Vou só mostrar uma coisa pra vocês, pra gente ter noção ali. Vou fazer as 14, 3, 4, 5... Bom dia, Silvia! Se tiver qualquer dúvida, gente, pode me perguntar, tá? 2, 4, 5, 6... 7, 8, 9 e 10. 10 correntinhas, então, equivalem à medida que eu preciso, menos a medida da largura, tá? Nesse caso aqui, do barroco macramê. Aí, gente, olha só a diferença. Eu preciso desta mesma medida pra parte de dentro, tá? Tanto a parte de fora, quanto a parte de dentro, onde eu trabalho com o fio Aurora... Agora, eu preciso dessa mesma medidinha aqui, ó. Como o fio é mais fino, eu não vou fazer 20 correntinhas... Eu não vou fazer a mesma quantidade de correntinhas. Eu vou fazer a mesma quantidade... A mesma medida, tá? Então, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10, 11, 12, 13, 14, 15, deixa eu ver... 16. Então, para a parte de dentro, ó, eu preciso de 16 correntinhas pra ter a mesma medida, tá? Então, não é por número de correntinhas, é por medida, tá bom? Então, fiz 10 centímetros que eu precisava pra parte de fora, tá? E salva, Valesca, salva na sua página, depois você pode assistir a hora que você quiser também, tá bom? E 10 centímetros, por exemplo, com a parte de dentro da nossa sola. Comece a trabalhar, uma dica, comece a fazer as medidas pelo fio mais fino, tá? Porque este aqui, ele vai ter o mesmo comprimento, porém, ele vai ser mais largo. A gente vai trabalhar a mesma quantidade de carreiras e ele vai ficar mais largo do que esse. Olha só aqui, deixa eu mostrar os dois pra vocês, só pra vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ó, eles têm o mesmo comprimento, tá? Iniciamos com o mesmo comprimento, porém, esse fica mais largo, porque é um fio muito mais grosso, certo? Mas a quantidade de carreiras são as mesmas, são três carreiras. E eu quero que ele faça isso mesmo, porque essa largura tá perfeita pro meu pé. Mas essa tá sobrando, e é onde a gente vai fechar aqui, ó, e fazer como se fosse um bercinho pra parte de dentro. Tá? Ele vai ficar assim, tá? Ele tem que sobrepor um sobre o outro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer aqui, vou fazer aqui só pra vocês verem uma quantidade pequenininha, como que a gente faz a sola, tá? Então, independente das correntinhas que você for trabalhar, fica aí, tá? Você vai medir, fazer a sua medidinha, e aí você vai começar a trabalhar a sola. Fez as correntinhas necessárias, você vai trabalhar mais duas correntinhas que equivalem ao primeiro pontinho. E dentro aqui, ó, um, dois, do terceiro elo da correntinha, você vai trabalhar meio ponto alto. Mais cinco meio pontos altos, tá? Ó, três, é dois, três, quatro, e aí, no último, ó, cinco. Tá vendo que foi abrindo aqui, ficou um buraquinho? No último, eu faço aqui, ó, dentro do primeiro pontinho que eu trabalhei. Então, eu venho aqui, ó, lá dentro do primeiro pontinho pra fechar e não deixar essa abertura. Porque a gente vai fazendo muitos pontos dentro da mesma correntinha, ela abre. Pronto, fui lá dentro, fechei. Ó, não temos mais aquele buracão aqui, tá? Aí, vamos trabalhar o restante das últimas, das correntinhas que eu fiz, que eu teci, né? Até a quantidade que eu preciso. Então, aqui pra mim, eu só fiz um pedacinho, vai dar dois, três, e o último elo da correntinha. O último elo da correntinha, temos que repetir aqueles seis meio pontos altos, tá? Então, venho aqui e trabalho seis meio pontos altos. Um, dois, três. Seis, tá dando pra entender, gente? Tá com alguma dúvida? A pessoa não sabe nem conseguindo, tá conseguindo falar. Vocês estão com alguma dúvida? Seis. E repete aqui, tem que dar a mesma quantidade na lateral de pontos. Então, se você trabalhou oito correntinhas, que foram oito meio pontos altos. Por exemplo, na medida ali do barroco macramê, você tem que espelhar. Tem que dar a mesma quantidade de pontos, tá? Então, tem que ser a mesma quantidade de pontos num canto, a mesma no outro canto. E a mesma quantidade de pontos nas duas laterais, tá? Senão, vai ficar torta a sua solinha aí. Finaliza com ponto baixíssimo. Aí, vai trabalhar de novo, três correntinhas, duas correntinhas. No mesmo espaço, ó, eu saí aqui com essas duas correntinhas. Eu volto aqui, ó, laçada. E venho aqui no meu espaço. Obrigada! E trabalho um meio ponto alto. Então, eu acabei fazendo aqui, ó, dois meio pontos altos dentro do mesmo ponto, tá? E vamos, então, repetir dois meio pontos altos pra cada... Um dos seis pontos que eu tenho aqui na viradinha. Gente, como que tá o tempo aí na cidade de vocês? Tá frio? Tá calor? Eu saí daqui com calor e passei muito frio. Gente do céu, tava muito frio. Era pra tá calor, mas tava frio. Dois, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou ficar com doze, tá? Ficar com doze meio pontos altos aqui dentro. Tô pegando a alcinha lá de trás. Esqueci de falar esse detalhe pra vocês, tá? Então, ó, venho aqui e pego a alcinha aqui, ó, de trás do ponto. O pontinho tá viradinho pra mim. Eu pego aqui, ó, essa laçadinha. Só... É, aqui tá sol também, viu? Mas tá friozinho ainda, viu? No Ceará está quente. Ai, que delícia. A gente, na verdade, é um poço de insatisfação, né? Se tá frio, você quer calor. Se tá calor, você quer frio. E assim a gente vai. Coitadinho de São Pedro fica doidinho com a gente, né? Aí, para de chover, a gente quer chuva. Aí, tá chovendo, a gente quer sol e assim vai, né? É que nem cabelo. Tem cabelo encaracolado que é liso, tem cabelo liso que é encaracolado. Não tem jeito. Olha só, gente. Então, vai fazer isso aqui, tá? Vai dobrar pra seis nas curvinhas e mantém a mesma quantidade de pontos aqui nas laterais, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Falta fazer o último aqui. Seis, tá? E trabalha os três. No meu caso, aqui são três, tá? Os últimos pontinhos aqui. É difícil. Tem como, né, gente? Ai, meu Deus. A gente não tem jeito. E finaliza com ponto baixíssimo. Tá? Ele vai ficando assim, ó. Ovalzinho, tá bom? Agora, na terceira e última carreira, tá? Então, lembrando que o que vocês vão ter que aumentar de acordo com o material que vocês estão utilizando... É o número de correntinhas aqui, iniciais, tá? De resto, é a mesma coisa. Sempre seis aqui. Acompanha o número de pontos nas laterais, tá? E são apenas três carreiras, ok? Então, se você estiver usando o... Se você estiver usando, na hora que você estiver trabalhando com o fio Arora, são três carreiras. E na hora que você estiver trabalhando com o fio Barroco Macramê, é três carreiras também, tá bom? Vai começar a próxima, a terceira e última carreira. Já aqui no primeiro pontinho, eu volto daquele mesmo jeito, ó, dentro da laçadinha. Vou lá pegar onde eu acabei de sair com o ponto e faço um aumento. Aí, eu vou trabalhar um ponto com aumento, um sem aumento. Um com aumento, um sem aumento, eu vou ficar com um total de 18 pontos nesta viradinha aqui, tá? Então, nas duas viradinhas, eu gosto muito do frio também. Nós vamos ficar com 18 pontos altos, porque serão um ponto alto, um ponto alto. Um ponto com aumento, um sem aumento. Um com aumento, um sem aumento. Vai dar um total de 18. Eu quero chegar ali na viradinha só pra refrescar, né? Só pra refrescar a memória de vocês, que eu tenho certeza que muitas de vocês já viram a gente trabalhando com pantufas, né? Com essa parte do solado do sapatinho. Aí, vou conferir, confere quantos pontos direitinho e tal. Então, vem aqui, ó. Três, seis, nove, doze, quinze. Aí, falta mais dois aqui da viradinha. Um. Oi? Agulha? Qual que era a sua dúvida? Deixa eu ver aqui, por favor. Qual que era a dúvida, Maura? É, tem que perguntar de novo mesmo, que às vezes... Deixa eu ver aqui. É que tem um negócio em cima, ele fica... Ah, meu Deus, eu não consigo. Peraí que eu já respondo, Maura. Que eu não consegui ver, assumiu a sua dúvida ali. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Nossa, e eu fiquei preocupada ainda com a dúvida, Maura. Maura, Maura. É, fez a curvinha, então, com os dezoito pontos, tá? Ó, aqui, esse último pontinho que você vai fazer e ficar sozinho aqui, ele faz parte dos dezoito da curvinha. E não da quantidade de pontos que você tem que colocar na lateral, tá? Tenha isso sempre em mente, pra você não sair contando e depois da lateral, contar o último do último daqui, ó. Ver o aumento e começa a contar o último, aí vai dar errado, tá? A lateral vai ter que ser sempre com a mesma quantidade de pontos. E o último pontinho aqui que tá sozinho, ele faz parte dos aumentos, tá? Então, no meu caso aqui, ó, um sozinho, eu tenho que trabalhar três. E aí, sim, eu começo a fazer os aumentos novamente aqui na outra curvinha, tá bom? E assim, vocês vão fazendo até o final, até chegar aqui e finalizar. Vai ficar com essas duas partes assim, ó. Esse é com o fio Aurora, tá? Alguém me perguntou que fio que eu tava usando? É esse fio aqui, tá? É o fio Aurora da Círculo, nessa cor linda, linda, linda. Então, ó, vai ficar uma parte do solado vai ficar desse jeito, com a mesma quantidade de carreiras. E a segunda parte vai ficar desse jeito, com a mesma quantidade de pontos da carreira. Bom dia, tá? Ó, olha a diferença, como fica diferente uma da outra. Mas é importante começar com a mesma medida aqui dentro, tá? Então, mede, faz primeiro esse, no caso, mede, né, o comprimento, tirando a parte aqui da largura. Faz as correntinhas, já faz as correntinhas do outro, com o outro fio pra ficar na mesma medida. E aí, três carreiras iguaizinhas, com os aumentos iguais aqui nas pontas e mantendo os pontos nas laterais, ok? Então, solado, pronto. Aí, agora, a gente vai fazer a parte do... De cima, né? Essa parte aqui, ó. Essa parte que vai ficar fofinha, que é a parte do corpo da nossa pantufinha. Agora, vou pegar a agulha de número 4,5, tá? E aí, vocês vão brincar com as cores. Eu tô usando o molê. Aí, vou pegar outra cor aqui, porque esse molê já tá usando ali, eu vou deixar ele ali pra gente usar. Então, eu vou usar o molê, eu vou usar a lanceda, tá, ó? Essa cor maravilhosa. Então, eu olhei ali no armário e falei assim, ai, quais cores que eu quero colocar? Aí, fui separando as cores, tá? Então, você pode usar, inclusive, todos... Toda essa parte aqui, ó, do colorido. Você pode usar o molê, tá? Eu usei o molê, eu usei um urbano e usei um premier, que eu falei. Que é esse verde mais escuro, tá? Número 8 e 4,5. Isso mesmo, obrigada, Irene. Número da agulha, né? Pra fazer essa parte aqui, gente, é muito fácil também, muito simples. A gente vai trabalhar só... Falei que tem tanto fio aqui que eu não sei nem mais onde eu trabalho. Essa parte aqui, a parte de cima... Ai, a cor laranja é maravilhosa, né? A parte de cima, ela também é um tamanho padrão, tá? Então, nós vamos começar com 48 correntinhas, tá? Lembrando que você vai trabalhar com o fio que tem a espessura do molê, tá? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu não vou fazer 48, tá? 9, 10. Você vai fazer 48 correntinhas e vai voltar trabalhando em pontos baixos. Deixa eu pegar outra ponta aqui. Porque eu peguei do lado errado, ele vai ficar brigando comigo. Rapidinho. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você vai fazer 48 correntinhas. Mais uma aqui pra virar, tá? Aí, vem aqui, ó. Um, dois. No terceiro elo da correntinha, vai trabalhar em pontos baixos, tá? Então, se você tem 48 correntinhas, você vai ter que ter aqui agora 48 pontos baixos, tá? Que é um ponto baixo pra cada elo desta correntinha. É só ponto baixo nessa parte da aba. A única diferença é a forma como a gente vai fazer ela, tá? Então, ponto baixo sempre e vamos trocando as cores. Ai, mas se eu quero mais com a listra mais fininha, mais grossa, vai trocando as cores aí do jeito que você gosta. Ela vai ficar linda do mesmo jeito, tá? Mas, coloque bastante cores. A gente já tá, daqui a pouco tá entrando aí na primavera. Daqui a pouco a gente tá entrando verão. Então, coloque bastante cores pra ficar já preparada pra próxima estação. Então, fez 48 pontos baixos, vai virar o seu trabalhinho. Vai vir aqui, ó. Aqui é o espaço do primeiro pontinho, tá? Então, você vem e trabalha um ponto baixo. E vai trabalhar a mesma quantidade de pontos baixos. Oi? Isso. Quem tá me ajudando assim? A Irene. Irene, obrigada, sua linda. Então, a gente vai trabalhar a mesma quantidade de pontos baixos. Aqui. Para. A segunda carreira, tá? Atira. E é isso, tá, gente? Não muda. Tá? Então, eu trabalhei quatro carreiras de 48 pontos baixos. Tá? Então, faz de conta que eu já trabalhei as quatro aqui. Aí, eu troquei a cor do fio, tá? Então, fiz as quatro carreiras, ó. Já tem uma pronta aqui, prontinha pra gente finalizar, tá? Então, ó. Aqui tem quatro carreiras com a cor rosa neon. Esse é o rosa neon. Esse é o molê, tá? Depois, eu trabalhei duas carreiras com o fio seda na cor laranja, tá? A numeração da cor, caso você queira saber, porque essa cor é maravilhosa. Esse fio também é a cor quatro... É brasa, né? Nem é laranja. É a cor brasa. É 4817, tá? Essa cor linda aqui. Olha que espetáculo. Então, eu trabalhei duas carreiras com ela. Depois, trabalhei uma carreira com o molê na Dark Shader. Trabalhei duas carreiras com o fio Urbano, tá? Esse Urbano aqui, ó. A cor dele é a 5393, que é um verde lindo, lindo, lindo também, tá? Aí, depois, trabalhei uma carreira... Deixa eu ver. Uma, duas carreiras com o Premier, que é um fio um pouco mais fininho, tá? Essa cor aqui, pra você, é a verde militar, que é a 447. E depois, a gente repete a mesma coisa, tá? Então, eu volto repetindo a última que eu fiz aqui. Então, ela vai no sentido inverso. Vim trabalhando de lá pra cá. Aí, quando eu faço essas duas carreiras em verde, eu volto invertendo essas cores aqui. Então, uma carreira com Dark Shader. Duas carreiras com a cor brasa. E mais quatro carreiras com o rosa neon. A diferença é que começamos com 48 pontos. Então, eu vou fazer aqui quatro carreiras com 48 pontos no rosa. Aí, quando eu troco de cor, que eu vou pra minha segunda cor, eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu vou trocar a cor aqui, ó. Vou até cortar pra vocês verem como que eu já vou escondendo. Tá, ó. Venho aqui, cortei o meu fio. Eu vou colocar os dois fiozinhos aqui, ó. O que eu tô iniciando e o que eu acabei de cortar pra já ir escondendo. E aqui dentro, então, ó, do primeiro pontinho, eu vou trabalhar dois pontos baixos, ó. Um. Dois. E ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Já estou escondendo os cabinhos aqui, ó. Tá vendo? Tá ficando tudo dentro do próprio ponto, ó. Um. Não corre o risco de desmanchar. E já vai dando acabamento. Aí, vou trabalhar ponto sobre ponto novamente, tá? Então, aqui no primeiro, eu passei pra dois ao invés de um. Trabalho ponto sobre ponto. Já deu aqui, então, eu já posso cortar as minhas sobrinhas. Ele já vai ficar com acabamento aqui. Ó. Corta bem rente. Corta bem rente. Já dá o acabamento na peça, tá vendo? Já ficou bem escondido aqui. Ponto sobre ponto novamente. Chegou no último ponto, tá? Então, você vem trabalhando. Tinha 48 na primeira carreira. Aumentou um aqui no início e vai aumentar um aqui no final. Então, no final desta carreira, na segunda troca de cores, né? Depois de quatro carreiras de repetições. Na quinta carreira, você vai passar a ter 50 pontos. Você vai aumentar um pouquinho pra que ele fique mais abertinho aqui, tá? Então, vai passar pra 50 pontos. Vai trabalhar esta carreira de 50 pontos. É aqui, ó. Nessa ordem aqui. Então, vai trabalhar duas carreiras de 50 pontos. Então, esta cor, você trabalha as duas com 50. Na terceira troca de cores, a gente vai fazer aumento de novo. Então, aqui agora é só trabalhar ponto sobre ponto, tá? Se eu tivesse trocado a minha cor aqui agora já, eu ia fazer mais um aumento aqui. Então, eu ia fazer mais um pontinho aqui com a terceira cor que eu estiver trabalhando, tá? Ó, seria aqui o Dark Shader. Tá? Então, nessa terceira cor, eu faria mais um aumento. Um desse lado, ponto sobre ponto, um aumento no final. Vou ficar, então, com 52 pontos baixos. Pronto, não faço mais aumento, tá? Então, 52 pontos baixos. Agora, eu só vou trocar de cor e vou trabalhar os meus 52 pontos baixos, tá? Então, começou aqui. Ó, ele dá uma abertura, ele vai aumentando aqui na lateral e depois ele fica reto de novo. Dá pra ver bem que tem esse aumento, tá vendo? Aumenta até aqui, depois passa a ser reto. Então, você vai começar 48, quatro carreiras, trocou de cor, vai aumentar um pontinho no início e um no final, vai passar pra 50. Trabalha duas carreiras com laranjas de 50 pontos. Trocou a terceira cor, vai passar pra 52, porque vai fazer um aumento aqui no início, um aumento no final e vai ficar, então, com 52 pontinhos aqui. Vai trabalhar apenas uma carreira com o Dark Shader. Depois, vai trabalhar duas carreiras, eu usei o Urbano, duas carreiras, mas você pode continuar usando o Molê também, tá? Duas carreiras sem aumento, agora não tem mais aumento, a partir daqui não temos mais aumento, tá? Então, com o verde claro, duas carreiras. Com o verde militar, uma carreira. E vai repetir as cores que você iniciou aqui, mas tudo sem aumentos, tá? Vai manter 52 pontos altos, pontos baixos agora, até o final, ok? Finalizou a sua peça? Deixa eu ver que hora são, porque a gente fica falando e a gente esquece de... Ah, tá, tranquilo. Finalizou a sua peça. Este é o lado do avesso, ó, tem as troquinhas de fios aqui. E dá pra ver, porque fica sem esse ponto V, fica bem visível, né? Então, ó, vai dobrar ao meio a sua peça. Então, vai dobrar ao meio, pra ela ficar bem estruturada, bem grossinha. E eu deixei já o meu fio aqui na pontinha, então, eu vou fazer todo o fechamento aqui com o fio na cor rosa, tá? Então, eu venho aqui e vou trabalhar pontos baixos, ó. Coloco um do ladinho do outro, ó, dobrei ao meio, coloco um do ladinho do outro. E vou fazer pontos baixos. Pode ser o ponto baixo mesmo, tá? Pega a argolinha daqui dentro dos fios, ó. Uma, duas, e faz o ponto baixo. Deixa eu só tirar a minha bagunça de fios aqui, pra gente não se perder. Ele já passou por dentro de onde ele não deveria. Peraí. Pronto. Então, agora, a gente vai fechar, tá? É só fechar aqui, ó. Ponto baixo, ponto baixo, ponto com ponto. Vou fazer bem rapidinho, porque é só fechar mesmo essa lateral. Depois, a gente desce a outra lateral ali. E vai finalizar a parte da... Do corpo da nossa pantufa. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez pra pregar ela... No solado, tá? A parte de construção ali do soladinho, juntar as duas partes que a gente já fez separadamente. Até aqui, né, gente? Tranquilo, porque... É... Só ponto baixo é bem fácil de fazer, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Às vezes, eu fico tão concentrada no que eu tô fazendo e no que eu quero passar pra vocês... Que eu esqueço de conversar com vocês. Agora, como a gente tá só fazendo pontinho... Pontinho baixo, dá até pra eu falar um pouquinho com vocês. Mas é só ponto baixo. Gente, vocês podem falar pra mim também o que vocês gostariam de ver nas próximas aulas. O que vocês gostam de... O que vocês gostariam de estar fazendo agora? Amigurumi. Que a gente já vai virar uma chavinha aqui, né? Então, amigurumi, pantufinhas, vocês querem mais pantufas, ainda querem golas, ainda querem gorrinhos. O que vocês estão fazendo? O que tá mais saindo aí da agulha de vocês nesse momento? Tá frio ainda, né, gente? Ainda dá pra gente brincar de se vestir com um crochêzinho, né? Ou tricô, né? Ai, meu Deus, deixa eu fechar aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês como a gente vai colocar o recheio dele, tá? Tem recheio que eu esqueci de falar, que a gente precisa de uma pluminha. Não necessariamente, tá? Mas eu acho que fica bem legal se vocês colocarem. Comentem aqui, gente. Gente! Caxias do Maranhão, olha que delícia. Bom dia, ele... Nossa, Elícia, você não sabe. Eu tava pensando em você agora. Eu pensei, nossa, ele quase não aparece aqui nas lives. Será que ela acorda à tarde? Tá dormindo? Juro que eu tava pensando em você. Vocês pensam que a gente não sente falta das pessoas que estão sempre com a gente? Sente falta. A gente fala assim, ai, fulana não apareceu. Desculpa pelo fulano. Ai, a Maria ainda não apareceu pra me dar um oi. Não apareceu pra me dar um bom dia. Cadê? 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 Não sei quem. E a Elia mesmo, a Elia deu uma sumidinha das minhas lives. Aí, eu falo, nossa, cadê a Elia, hein, Elia? Tá aqui, ó. Ó, finalizei... Esta carreira. Corta o fio, porque a gente não vai fechar do outro lado, tá? Aí, você pode passar esse fiozinho aqui, ó, por dentro da sua... Pantufinha, porque ele vai ficar escondido aqui dentro, tá? Porque já tá dobradinho. Aí, a gente vai fazer aqui a outra parte agora, tá? Então, eu vou pegar aqui o mesmo fio, vou continuar com o rosa, tá bom? Vou continuar aqui, cadê a minha ponta que não vai tá... Não vai dar B, ó. Aí, eu venho aqui, ó... De cima, onde eu acabei de fechar, ó. Acabei de fechar aqui. Vou vir aqui, vou fechar essa outra lateral. Agora, de novo, a mesma coisa, tá? Só fazer os pontos baixos aqui na lateral. Depois, você arremata os fiozinhos ali. Então, vai pegando cada carreira, é um ponto... É um ponto baixo, tá? Porque como a gente trabalhou em pontos baixos as carreiras... Então, cada carreirinha é um ponto baixo mesmo. Ó, vai trabalhando ponto baixo. Sobre ponto baixo. O importante é fechar essa lateral, porque ela vai ser costurada na base ali da nossa pantufa. Já vai escondendo as sobras, porque vai ficar com um monte de sobrinhas, né? Você vai cortando e trocando o fio. Joga tudo aqui dentro dessa... Dessa dobra, tá? Agora, gente, ó, vai ficar essa abertura como se fosse uma bolsinha, tá? Peraí. Último. Vai ficar essa abertura aqui como se fosse uma bolsinha, tá vendo? Ela vai ficar aqui assim, ó. Então, ela fica dupla, tá? Eu já fiz tudo de uma vez pra facilitar ficar uma peça só, tá? Poderia ter feito em duas partes? Poderia. Poderia ter feito circular? Também poderia. O importante era que a gente ia dobrar, fechar em cima e fechar embaixo, tá? Aí, eu vou pegar um pouquinho de enchimento, ó. Essa aqui é a manta acrílica do amigurumi. Vou pegar um pouquinho e vou colocar aqui dentro. Pra que ela fique mais fofinha, tá? Então, espalho bem, ó. Deixo bem espalhadinho, não deixo empelotado, tá? É bem pouquinho mesmo. É só pra gente dar um volumezinho. E ela ficar mais fofa. Ó, ela vai ficar um pouquinho tipo um travesseirinho, ó. Tá vendo? Fica tipo um travesseiro mesmo. E aí, sim, eu fecho essa outra parte aqui. Aí, eu finalizo aqui a última parte. Essa parte é a parte da frente, é a parte menorzinha, tá? Então, aqui, se você quiser, você pode caprichar no aperto do ponto. Pode deixar ele bem apertadinho. Pra que a parte da frente fique mais fechadinha e os seus dedinhos não fujam da sua pantufa. Sabe quando a pantufa fica muito aberta na frente e você veste e ela escorrega? Então, pra que isso não aconteça, deixa bem justinho aqui. Inclusive, se você achar que ficou muito grande, você pode até usar do recurso de fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos. Ajustando essa abertura, deixando ela mais fechadinha, tá? Ó, mas agora é só fechar em todos os pontinhos com ponto baixo. Como a gente já fez na lateral e lá em cima na outra abertura. Tá? Vai fazendo, vai espalhando aqui, ó, o enchimento. Não deixa ele ficar todo junto, não, tá? Empelotado. Deixa ele bem arrumadinho dentro da sua pantufa. Ah, eu não tenho, eu não quero colocar enchimento. Tudo bem, não precisa, mas ele não vai ficar tão fofinho. Essa parte dele ficar alto assim, ó, tipo um travesseirinho, é que veste assim no seu pé e abraça, né? Ele abraça o pé, deixando muito confortável. Vocês não fazem ideia do conforto que é essa pantufa. E ajustando mesmo, deixando ela com segurança no seu pé, tá bom? Ó, finalizei então aqui. E aí, a mesma coisa, tá? Acabou, corta o fio, dá uma amarradinha aqui, ó, pra não soltar e passa por dentro. Já joga o fiozinho lá pra dentro, já esconde dentro da própria peça. Tá? Não corta não. Deixa ele bastante folgadinho lá dentro e pronto. Tá? Ó, prontinho. Temos aqui como se fosse um travesseirinho, tá? Agora, a gente vai montar a nossa pantufa. Bem rapidinho, vou explicar pra vocês. Pra gente, pra eu poder liberar vocês também, a gente não ficar prendendo muito aqui, tá bom? Então, agora, ó, temos as três partes. Essas são as três partes que a gente precisa da pantufa. Ó, sola interna, sola externa e... Como que chama isso? A parte do corpo, né? Tem a tala, né? Da pantufa. Como se fosse o nosso tinelinho que a gente vai prender aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vou colocar... Aqui, eu já arrematei, ó, passa esse fio pro lado de dentro. O lado direito é o lado que fica com essas nervurinhas, tá? Então, esse é o lado direito. Aqui, o lado direito vai ficar pra fora da nossa pantufa. Então, o lado direito tem essas nervurinhas, ele vai ficar pra baixo. Olha a diferença do avesso, o avesso é meio torcidinho. A mesma coisa aqui. Então, ó, direito pra cima com a sola interna, direito pra baixo com a sola externa, tá bom? Vai, ó, o fio já tá aqui. Eu terminei a carreira, eu não cortei o fio, já deixei ele aqui. Porque a gente vai começar a utilizar ele, tá bom? Agora, é opcional. Se você quiser, se você achar que é mais fácil pra você medir e fazer desta forma... Você pode finalizar a carreira aqui e começar a costurar na altura, já que você vai colocar a tala, tá? Então, agora é uma questão de costume, de hábito. Mas a forma de fazer vai ser a mesma, tá bom? Então, eu vou deixar aqui sete pontos, né? Então, eu vou pegar minha pantufa e vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou começar aqui, ó. Sete pontos. A parte menor da aba, né? Da parte de cima da nossa pantufa. Ela vai ter que ficar aqui. Então, eu contei, centralizei o ponto do meio, três pra um lado esquerdo, três pro lado direito. É onde eu vou começar a pregar a minha pantufa. Aqui, se você quiser, você pode marcar com um marcadorzinho, tá? De pontos, ó. Pra você saber que aqui, você precisa deixar esse espaço livre. Que são um total de sete pontos. Central, três pra cada lado, tá? E aí, você vai começar a costurar aqui, ó. Nesta lateral, tá? Então, como que você vai fazer? Você vai pegar o seu fio, o barroco macramê. É com ele que nós vamos fechar, tá? Com o barroco macramê. Agulha oito. Aí, você vem aqui. Vai colocar aqui a sua talinha. A parte maior pro fundo, né? Pro calcanhar. Parte menor na direção dos dedos. E aqui, eu já vou medir. Colocar ela certinha. Como eu disse, eu poderia tá começando a costurar aqui, ó. Já da ponta, de uma ponta a outra. Eu cortaria esse fio, arremataria. E depois, faria a costura de uma ponta a outra, tá? Então, ó. Você vem aqui. Pega este ponto, ó. Mediu certinho. Tá colocado ali. Pega um pontinho aqui. Dá a parte da aba. Coloca, passa pela agulha, tá? Passa pela agulha. E vem aqui, ó. Aqui dentro. E vai puxar. Deixando certinho. Alinhando a panilha direito. No mesmo quantidade de pontos. Vai pegar este pontinho aqui, ó. A alcinha lá de dentro. O primeiro ponto é o mais difícil. Porque a gente vai começar a costurar aqui. Puxou a laçada, ó. Puxou por dentro. Da laçada. Lá da sola. A laçada da tala. E a laçada aqui. Tá? Vou repetir, ó. Então, vem aqui. Pego este ponto. Esta laçadinha que tá aqui pra mim. Ó. Esta laçada. Uma laçadinha da parte da aba da minha pantufa. Essa aqui tá com outro fio. Uma outra agulha vai tá mais justinho. Ó. Já passei uma. Duas. E aqui, ó. Correspondente aqui dentro. A laçadinha lá da sola de dentro. Puxa. E passa por dentro de todas, ó. Primeiro lá da sola. Depois da parte da aba. É só passar por dentro, tá? Aqui eu tô desengonçada aqui pra mostrar pra vocês. Passa por dentro. Passei aqui por dentro. Tá? Mesma coisa. Laçada. Laçada da aba. Ó. Laçada da aba. Laçada da sola lá interna. Então, fica tudo isso na minha agulha. E eu dou a laçada e passo por dentro de todas, tá? Então, tem que passar por dentro de todas que a gente tá costurando, ó. E vai fazendo isso até completar toda a parte aqui, ó. Sempre desse mesmo jeito. Como se fosse um sanduíche, tá? Então, vai pegando a laçadinha de um ponto. A laçadinha da aba. E a laçadinha lá de dentro. Lembrando que a panilha de dentro e a de fora tem a mesma quantidade de pontos. Então, você vai ter que conversar com todos os pontos, tá? Certinho. Ó, puxou, puxou. Tá? Mesma coisa. Vai fazendo sempre isso até o final. Aqui já vai dar a minha pontinha. Eu medi aqui só porque eu quero mostrar pra vocês como que faz, né? Mas eu nem marquei. Porque depois eu volto e ajusto ela. Ó, passei o primeiro ponto. Laçadinha lá de dentro. Aqui, né, meu fio? Mesma coisa. Passou por dentro da laçada de dentro. Laçada aqui de fora. Do ponto que tá bem justinho. E puxou. Tá? Você vai fazendo isso, ó. Ele vai costurando, já vai prendendo aqui toda a lateral, tá? Conforme você for trabalhando, ele vai fazendo... Chegou aqui, prendeu já a lateral. Chegou nessa outra ponta, onde não temos mais. Então, ó. Aqui você vai só seguir a sequência, ó. Ponto. Pega a laçadinha aqui de dentro e vai fazendo na sequência. Ó. Mesma coisa, só não temos que prender ali mais a lateral da nossa pantufa. Ó. Ponto baixo. Ponto baixíssimo, na verdade, né? Ó. Passa por dentro, passa por dentro. Puxou a laçada. E vai fazer isso em toda a volta, tá? Ó. Vai fazendo isso, ele já vai virando. Tá vendo como ele já vai virando aqui pra dentro? Vai fazer desse lado. Contou. Conta os pontos certinho, né? Tem que dar sete aqui. Vai fazer do outro lado. Vai prender do mesmo jeito. Ele já vai ajustando conforme você for fazendo a carreira aqui. Ele vai fazendo isso aqui. Ele vai fechando. Deixa eu subir um pouquinho. Ele vai fechando, tá? Ó. Ele vai prendendo aqui e vai fechando. Tanto nas laterais, quanto nas bordas. Ele vai fazer a mesma coisa, ó. Que é o que a gente acabou de fazer aqui. Tá? Ó. Ele vai fechando e ficando assim. Então, aquela terceira carreira, ela vai meio que abraçar a paunilha de dentro, né? A parte de dentro. E vai ficar com esse formato, ó. Então, ele fica como se fosse aqueles croques mesmo, sabe? Que a gente tem que ficar... Veste super bem, calça super bem. E aqui, por ter essa parte da almofadinha... Bom dia! Deixa eu ver. Parou de subir os comentários. Nem sei se vocês têm dúvidas. Dúvida, gente? Não, né? Não. Então, aí, essa parte aqui, por ela ser gordinha, ela faz com que, ó... Ela veste. Tá vendo como ela fica justinha aqui, a parte de dentro? Então, você coloca o pezinho aqui dentro. Ele veste... Ele faz aquela leve pressão, assim. Aquele... Acomoda, né? De um jeito que não sai de jeito nenhum, tá? Aí, como sempre, vocês me perguntam... Ah, mas não escorrega, Sil? Um pouquinho, tá? Então, se você não tem problemas, né? De pessoas... Não é pra uma pessoa idosa, não é pra criança, não é nada. Tranquilo. Porque como é algodão, o algodão, ele tem uma certa aderência. Uma aderência diferente, né? Tanto que a gente faz os tapetes com esses fios de algodão. E coloca tranquilamente. Mas, vamos supor que você não quer... É... Quer ter um pouco mais de segurança. Eu uso... Outro dia eu falei, mas eu não tava com ele. Eu uso essa resina aqui, ó. É a resina adesiva para tapetes antiderrapante da Círculo. Ó, ela é branquinha, tá vendo? Ó, uso bastante, inclusive. Pode ver aqui. Então, eu pego esta resina, que parece uma pastinha, ó. Ela parece um creminho, tá vendo? E aí, eu pego com o pincel, tá, gente? Mas, eu pego... Vou mostrar pra vocês. Pego com o pincelzinho. E aí, nessas nervurinhas aqui, ó, eu passo um pouquinho. Vou espalhando um pouquinho, tá, ó? Vai espalhando um pouquinho. Ela fica transparente quando seca, tá? Ó, só nas nervurinhas, pra não ficar muito. E aí, ela fica transparente quando seca. Ó, já tá ficando... Já sumiu, tá vendo? Mesmo passando aqui agora, ela já sumiu. Só que quando seca, ela vai ficar com essa película antiderrapante. Então, não tem como escorregar. Então, aqui, ó, no caso, eu passaria nessas duas voltinhas. Passaria não, vou passar, né? Nessas duas voltinhas. E aí, não tem como ela escorregar, ó. Porque ela vai ficar... Ela é tipo uma colinha, uma resina mesmo, né? E depois que ela seca, não tem mais jeito. Ela não sai mais. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Inclusive, vocês podem adquirir essa resina... Pros tapetes, né? Principalmente aqueles de pelinho, que a gente tem uma tendência a escorregar mais. Mas vocês podem estar usando ela... Essa resina em todas as pantufas que vocês fizerem. Tá? Que vai dar essa segurança... De que não vai escorregar, caso vocês não estejam trabalhando com solado de verdade, tá? Então, ó, vou deixar aqui a minha depois pra secar. E a pantufa tá pronta. É isso, gente. Olha que linda que ela fica. Tá? Vocês podem usar e abusar das cores. É importante, como eu disse, esses dois materiais aqui de dentro, né? O barroco macramê pra sola. Ele é muito importante, porque ele que vai dar essa estrutura bacana pra pantufa, né? Pra ela ficar com essa parede altinha aqui. E a aurora pra ficar com essas cores lindas e maravilhosas. E também com esse toque delicioso, super agradável, macio e quentinho, tá bom? Deixa eu virar aqui pra mim. Pra gente falar tchau, tchau. Pra gente falar tchau, tchau é bom, né, gente? Então, gente, é isso. Vocês gostaram da nossa aula? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tem comentário, né? A gente só não consegue ler. Não peguei do começo. Deve ser lindo. Ah, é muito fácil, Marta. Salva a live no seu Facebook e depois você assiste o comecinho. É muito simples de fazer. É muito simples de fazer. É muito fácil. Amigurumis. Salva. A gente tá pensando mesmo de fazer uns amigurumis. Vou tá aí com uns amigurumis pelúcia. Bem fofinho pra vocês. Dois novelos de batique. Diferente pra no inverno com até dois novelos de batique. Adotei. Gostei da ideia. Vamos fazer. Nesse momento aqui tá saindo... Lindo... Chale. Eu acho que era chale, né? Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Então, gente. É isso. Muito obrigada. Tá? Ó. Nossa pantufa ficou muito fofa. Muito linda. Veste muito bem. Tá vendo como ela fica com a estrutura mesmo? Ela fica com uma estrutura de pantufona mesmo. Sabe? Assim, ó. Ficou bem legal. Bem gostosa de usar, como eu disse. Ó. Eu tenho certeza que se vocês fizerem, vão arrasar. E essa dica, né? Ó. Já tá secando aqui. Ele já vai pegando. Tá vendo? Não escorrega, mas de jeito nenhum. Tá bom? Muito obrigada pela presença. Conto com vocês na próxima segunda-feira. A gente vai trazer mais alguma coisa. Mais alguma novidade. Vou pensar aqui durante a semana. E no final de semana eu já conto pra vocês. Quem não me segue lá no Instagram é Silto Adeskini. No final de semana eu já vou contando pra vocês o que a gente vai fazer. Na segunda a gente conversa por lá também. Vocês podem mandar dicas lá também. Se vocês fizerem a pantufa, não esqueçam. Usem a hashtag SempreCirco. Marquem a Silto Adeskini nas redes sociais. Marquem o Armarinho São José nas redes sociais. Façam uma visita. O link tá aqui embaixo na descrição. Nos comentários. Façam uma visita lá no site. Tá em promoção. É a hora de aproveitar pra comprar esses fios mais quentinhos, né? Porque o site inteiro tá em promoção. Então, aproveitem pra comprar. Garantir aquele estoque. O frio ainda tá aí. Vocês viram esse final de semana aqui, né? Essa semana que derrubou tudo. E disse que vai vir outra frente fria no meio dessa próxima semana também. Então, ó. Já se preparem. Garantem os fios de inverno de vocês. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.